Olha a flechizinha, olha a flechizinha, ué. O Jota não esperava que o Lucão ia abrir tudo, velho. Nossa, caiu o VSM. Calma que o Bombe B pode ser do MIBR, ainda é? Ainda não é? Tem a Molotov prontinha pra fazer, você taca ela ali, ó. Não, na verdade você pega e joga ali de qualquer jeito mesmo e reza. Tirou, tirou bastante, que é isso, tirou tudo ali. A Molotov, mais ainda. Opa, existe, tem existe Henrique. Caiu Henrique, existe, existe. Pensou em clutch, pensou em lux, tá aí. 16 fluxo, 12 MIBR. O fluxo está ao...